Eu sei que não sou mais estada, não tenho e nem quero flor, eu quero a cantar na cidade, eu quero a samba na grande boa, trinta anos são passados, sempre a cantar, trinta anos vem lembrar, sou de a samba, a rei do rei, a rei do rádio, a rei da voz, é por isso que também já soubeu, cabra nova, eu sei que não sou majestade, não tenho e nem quero flor, eu quero a cantar na cidade, eu quero a samba na grande boa, trinta anos são passados, sempre a cantar, trinta anos vem lembrar, descenta a cidade, a rei do rei, a rei do rádio, a rei da voz, é por isso que também já soubeu, eu sei que não sou mais estada, não tenho e nem quero flor, eu quero a cantar na cidade, eu sei que não sou mais estada, não tenho e nem quero flor, eu quero a cantar na cidade, eu quero a cantar na cidade, eu quero a samba na grande boa, trinta anos são passados, sempre a cantar, trinta anos vem lembrar, eu quero a samba na grande boa, trinta anos vem lembrar, 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 trinta Aplausos